Oi turminha, no vídeo de hoje o pessoal da usinagem vai adorar, a gente vai encurtar esse cardan aqui e nesse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre emendar cardan, alongar cardan, a posição correta de soldar o suporte da cruzeta aqui, balanceamento, se o cardan ficar comprido demais, ficar muito curto o percurso aqui da luva, ali no câmbio, vou falar sobre tudo, vocês precisam saber sobre cardan, tá bom? Oi turminha, eu preciso encurtar esse cardan, porque a gente encurtou esse chassi, então eu já tenho a medida, 40 cm eu não preciso me preocupar, diminui o chassi 40, vou diminuir o cardan 40, mas vamos supor que você não sabe a medida que você precisa ter essa referência aqui de medida, tem um monte de variável nessa medida aqui esse carro é um carro rebaixado que vai ter um curso de suspensão muito pequena então eu não preciso me preocupar muito no movimento da luva, porque a luva corre aqui dentro ó, eu vou colocar ele aqui ó, pra vocês entenderem ó, bateu no fundo lá, tá vendo? ó, fim de curso o que que acontece? quando eu tô com o diferencial movimentando a suspensão traseira movimentando essa luva fica correndo pra frente e pra trás só que se ela der uma pancada lá dentro é perigoso quebrar alguma coisa, tá? então por isso que a gente tem que prestar muita atenção nessa distância aqui então o que que acontece? um carro rebaixado se eu deixar dois centímetros aqui, tá ótimo então eu coloco ele no final ele tá encostado no fundo eu vou pegar uma referência aqui ó, vou colar uma fita aqui ó aqui assim ó que eu tô conseguindo olhar aqui pela borda dessa panelinha eu consigo ver aqui então o que que eu faço? eu jogo dois centímetros aqui ó pra fora tá ótimo dois centímetros ó, dois centímetros então esse percurso de dois centímetros pra mim é o suficiente com essa suspensão aqui mas deixa eu já explicar é um outro problema que pode acontecer se é um jipão muito alto com uma suspensão que tem um percurso enorme aqui de suspensão é 15, 20, 25 centímetros de molejo aqui ó do acionamento da suspensão esse diferencial vai subir e descer muito esse percurso vai ser mais longo aqui ó essa entrada da lua vai ser mais longa então o que que eu tenho que fazer? aí é um conselho técnico pra você não ter dor de cabeça pega a suspensão remove as molas desce tudo a suspensão mede aqui ó qualquer posição você pode medir você pode medir aqui ó você pega um ponto de referência só que esse ponto de referência tem que ser sempre o mesmo quando o diferencial estiver lá embaixo e quando ele estiver lá em cima então se você pegar o ponto central você vai ter muito mais precisão então você pega o ponto central e algum lugar central aqui do câmbio pode ser até o eixo lá dentro que tá saindo aqui do focinho do câmbio então você mete daqui lá dentro com a suspensão tudo arriada depois você sobe a suspensão inteira e mede de novo e vê quanto deu pode oscilar muito uma suspensão se foi de repente é uma suspensão que não foi projetado pra ter tanto curso essa distância vai mexer muito aqui então você confere lá sei lá vai dar 4 centímetros 4 centímetros é o deslocamento da luva mas daí o que que acontece se eu tenho 4 centímetros de deslocamento de luva tipo quando o diferencial estiver lá embaixo essa luva tá saindo quando o diferencial estiver aqui em cima ela tá indo pra dentro aí você vai fazer o seguinte quando o chassi estiver encostado ali os batentes encostado no diferencial você tira essa medida e deixa 1 centímetro só mais curto é essa a sua margem de segurança que você vai ter 1 centímetro já no limite dele entrando pra dentro aqui tá outra coisa também que pode acontecer se for uma suspensão mal projetada que não foi feito pra esse curso enorme de suspensão esse cardan ele pode no movimento de subir e descer ele pode entrar ele pode recuar entrar e recuar de novo então tira várias medidas já tá mexendo mesmo já tira várias medidas então tira uma medida lá em cima tira uma medida lá embaixo tira uma medida no meio de repente intermediário ali entre o meio e a ponta você tira outra medida e vê todo esse percurso do cardan tá aí percurso mínimo que você mediu que é o que eu acabei de falar qual foi o percurso mínimo foi X vamos fazer uma referência aqui vai percurso mínimo 59 então você tira mais 1 centímetro ainda o cardan no 59 aí você vai fazer um cardan com 58 tá bom 1 centímetro a menos que é essa margem de segurança pra ele não ir dar uma cacetada aqui e quebrar alguma coisa tá bom bom a parte de medida de cardan eu já passei tudo que vocês precisam saber pra saber o comprimento desse cardan tá bom nesse caso eu tô falando de deixar o cardan mais curto é fácil encurtar o cardan na parte de segurança um cardan mais curto é muito mais seguro do que o cardan longo tá então aqui no caso de encurtar é o basicão mesmo que eu acabei de falar não tem erro não tem dor de cabeça depois é o procedimento de emendar daí já é uma outra história que eu vou explicar nos mínimos detalhes também agora vamos falar de alongar o cardan eu preciso deixar um cardan mais comprido o cardan ele tem um certo limite de alongamento você não pode deixar um cardan muito comprido porque ele pode rebentar ele pode é o próprio a própria estrutura do cardan como ele é muito longo ele pode estar em giro ele pode dar um giro muito rápido ele pode começar a envergar por causa do peso do cardan mesmo sendo muito bem balanceado mesmo sendo porque ele tem que ser balanceado isso aqui ele tem que virar redondinho sem vibração nenhuma só que um cardan longo a questão é ele tá virando quieto ou parado a questão é ele virar num carro passando em buraco e pulando e caindo e batendo o que que acontece numa dessa um cano longo vamos só pra vocês entender o que que é o início de uma vibração e uma catástrofe tá bom um cardan muito longo você passando em um obstáculo ele a própria estrutura dele tá querendo fazer isso aqui ó tá então numa dessa se ele tiver com o veículo muito rápido passou num obstáculo isso aqui vai estar num RPM absurdo então o que que ele vai acontecer ele vai dar uma dobradinha mínima essa dobradinha mínima já vai acrescentar peso quando ele tiver a barriga da curva do tubo quando o tubo fizer uma curva vai formar um contrapeso ele vai com ele tá virando tão rápido que essa curva começa a aumentar até o cardan dobrar quebrar enrolar aqui começar a bater na carroceria é terrível isso aí então quando você tem que fazer um cardan muito longo você vai ver a estrutura do tubo que você tem a espessura do tubo o balanceamento as cruzetas aí é tudo um cálculo pra saber o comprimento desse cardan se o limite dele é um metro um metro e vinte de repente um metro e trinta mas eu acho que já é muito longo entendeu mas dependendo da estrutura até dá pra fazer vamos supor que eu aumentei um metro na estrutura original que era antes então quer dizer eu tenho esse cardan que ele já é longo não é tão longo mas tem quase um metro eu não quero aumentar esse cardan eu vou manter esse cardan original eu vou fazer mais um cardan então vai ter dois cardan pra dividir esse peso entre dois cardan porque se eu fizer um cardan inteiro de dois metros é acidente na certa tá então alongou o chassi se tiver que fazer dois cardan três cardan quatro cardan existe aqueles caminhãozão cumprido não sei se vocês veem as vezes caminhão passando aqueles caminhão baú colchões tô falando colchões por causa do peso o peso da carga então porque o peso da carga é muito leve eles fazem um caminhão gigante cumpridão pra poder transportar bastante colchão entra embaixo desse caminhão e vê quantos cardan tem tem caminhão que chega a ter seis cardan até sair do câmbio lá e ir no diferencial cinco cardan mais ou menos um monte de cardan aí o que que acontece o cardan sai do câmbio aqui aonde ele termina esse cardan que saiu do câmbio vai ter uma travessa um rolamento aí o cardan entra dentro desse rolamento e sai de novo então todas o final de cada cardan vai ter um rolamento de apoio então esse cardan vai virar entre dois apoios o outro cardan entre dois apoios o outro cardan entre dois apoios até chegar aqui tá bom então é isso daí encurtar cardan é o que eu vou fazer hoje é o procedimento mais simples alongar é cálculo aí eu não vou saber falar agora porque existem várias variáveis aí vários cálculos e como que você vai saber qual cardan usar qual cruzeta qual rolamento tem várias adaptação tem os kit que você compra que já vem a luva que a luva é a peça que encaixa dentro do tubo então vem a luva já vem o entalhado já vem a outra luva que é o macho e a fêmea e o rolamento no meio então é uma peça que você compra já esse kit pra fazer e daí você compra o tubo especial pra cardan então também eu acho que nessa parte aqui de encurtar e alongar eu já expliquei tudo que vocês precisam saber agora vamos fazer o seguinte vai cortar esse cardan aqui que nem eu falei eu já sei que é 40 cm não preciso calcular nada aqui eu só tô dando essas dicas porque às vezes você pega um veículo que não tem o cardan e você precisa fazer um cardan então você vai ter que fazer todas essas continhas pra fazer o cardan do tamanho certo tá então ó vamos pro torno agora eu vou mostrar como é que eu faço pra cortar isso daqui ô turminha isso aqui é uma luneta do torno é uma ferramenta de apoio aqui pro torno vocês já vão entender pra que ela serve em alguns casos pra mexer com o cardan você vai precisar ter uma dessa daqui tá bom no meu caso eu vou explicar porque ó ela corre no barramento tá vendo põe ela onde eu quiser aqui ó eu vou pôr a luva aqui ó vou prender a luva aqui por que que eu preciso desse apoio porque o cardan é longo e o meu corte vai ser nessa ponta e eu tenho uma cruzeta aqui então esse cardan não tem rigidez ali então a luneta que vai fazer o serviço do apoio pra mim poder executar esse corte tá então beleza aqui vocês entenderam prendeu aqui colocou a luneta aqui alinhou o cardan o cardan vai estar virando sobre 3 apoio ó 3 apoio então tem essas 3 peças que tem esse bronze na ponta que ele vai deslizar ali no tubo eu vou pôr um pouco de óleo aqui ó e ele vai deslizar entre o bronze e o óleo com esses 3 apoios segurando então ele vai ficar super firme aqui pra mim poder cortar tá o corte no torno procedimento normal de torno é um corte eu vou pegar a ferramenta com bedame e vou fazer o corte eu tenho bastante vídeo ensinando cortar afiar a ferramenta tem lá na playlist torno mecânico fresa tem várias playlists usinagem tem um monte de vídeo tem uns 500 vídeos até mais ensinando tudo isso daí tá então vocês quem quiser se aprofundar mais nessa parte de afiação de ferramenta que ferramenta usar como afiar corre na playlist lá tem bastante serviço executado lá também ensinando passo a passo tá bom então hoje é o cardan tá então eu vou fazer o seguinte ó turminha deixa eu só mostrar a diferença desse cardan pra esse vocês estão vendo aqui onde está emendado aqui ó vocês estão vendo que esse cardan tem um rebaixo pra encaixar a luva aqui ó eu chamo essa peça aqui de luva o suporte da cruzeta aqui então ela é prensada aqui e é feito um cordão de solda a volta inteira tá vendo ó então no meu caso aqui ó eu não tenho como cortar aqui que o ideal é cortar aqui ó então você entra com o bedame aqui no meio do cordão de solda aqui você vai chegar lá no início vai bater ele vai sair aí você corta ele prensa de novo como eu tenho uma diferença de diâmetro eu vou fazer a emenda aqui ó então ele vai ter duas emendas aqui ó uma emenda aqui uma emenda aqui não é o certo não é o certo fazer isso no nosso caso vai funcionar bem que vai ser um veículo de baixa velocidade com um cardan curto se é um cardanzão mais longo o ideal é fazer no padrão aqui ó um cordão de solda só emenda emenda de cardan no meio do cardan pedaço de cardan emendado no meio não aconselho não fica bom tá arruma um tubo novo se vai alongar compra um tubo do tamanho certo e luva na ponta luva na ponta um cordão de solda só aqui tá nesse caso vai ser um corte aqui tiro 40 cm e soldo ele de novo mas vamos voltar aqui ó nesse caso aqui se é um cardan a maioria dos cardan é assim tá é raro acontecer isso aqui ó de ter essa divisão aqui porque no caso de um alongamento ou do encurtamento de cardan você não consegue voltar a luva aqui ou de repente você tem que fazer uma bucha tá complica muito no nosso caso não tem necessidade mas vamos na vida real ó você vai fazer um cardan então você vai cortar aqui bate a luva corta aqui bem alinhado prensa a luva e solda de novo tá bom então aqui no nosso caso eu vou fazer um corte aqui bem perto desse relevo quanto mais perto aqui da ponta melhor essa emenda não vou fazer deixando essa parte muito longa pra depois fazer a emenda tá então quanto mais pertinho melhor bedame o que que é bedame é isso aqui ó é uma ferramenta de corte é uma lâmina tá vendo é uma lâmina estreita e bem larga e estreitinha né com afiação daí quem quiser saber como que afia isso aqui corre na playlist lá ó então a gente monta ela bem esquadrejadinho aqui no castelo então o bedame tá encaixado tá esquadrejado agora eu vou chegar aqui no ponto do corte ó meu corte vai ser aqui ó bem nessa posição aqui ó vou cortar ele aqui a luneta o que que eu faço o mais próximo possível da onde eu vou cortar quanto mais perto esse apoio do corte melhor tá então como a gente tem opção de correr a luneta na onde a gente precisar ó então aqui ó quanto mais próximo que eu consigo trava a luneta ó tem esse parafuso aqui aquela chapa que vai embaixo do barramento ali aí bem travada a luneta passa óleo aqui ó passa óleo aqui porque se deixar sem óleo desgasta tudo as castanhas de bronze ali tá encosta trava trava deixa eu travar essa outra aqui ó tá bem travado dá um giro devagar dá um giro lento aí ó pra ter certeza que tá tudo certo ó deixa eu ver se afrouxou beleza agora eu vou entrar com o corte bastante cuidado que corte é uma coisa perigosa e devagarzinho esse tubo provavelmente deve ter uns uns dois e meio de parede mais ou menos dois dois e meio não é tão grosso e a gente já separa essa ponta aqui tá bom ô turminha então aqui vocês viram que é muito fácil ele deu uma vibraçãozinha porque a ferramenta o certo ela seria dar uma fiada nela mas normal ó cortou bonito depois eu dou uma aparelhada aqui antes de pôr a luneta pra lá eu entro com a ferramenta de frente aqui esse corte ficou perfeito ó sem rebarba o tubo realmente é de dois milímetros né então ele é feito é uma chapa 14 né dois milímetros de espessura essa chapa aqui ó é esse papel aqui vocês devem estar até falando ué que esse monte de papel enrolado aí parece até aquelas coisas do mapa do tesouro não é isso aqui é pra tirar o ruído do tubo então vamos fazer o seguinte agora a gente vai liberar a luneta vamos correr ela agora no 40 não tem uma precisão absurda aqui de milímetro não vai interferir em nada mas eu tenho que considerar aqui ó 3 milímetros da ferramenta tá bom então o que que eu faço pra mim considerar os 3 milímetros e ficar nos 40 exato mas que nem eu falei não tem necessidade poderia medir 40 daqui mesmo e tá bom mas pra mim considerar essa medida a gente põe aqui no 39,7 já tô considerando o 3 que saiu da ferramenta então é aqui ó tira os 3 milímetros aqui e vamos lá só que a ponta da ferramenta pro lado de dentro da régua e aqui beleza tá reguladinho o meu corte é aqui então beleza o meu corte é aqui vamos aproximar a luneta o mais próximo possível do corte é aqui ó beleza ajusta não esquece do óleo vem pra girar trava confere a medida antes de cortar beleza e vamos lá vamos cortar turminha corte em cardan sempre com o RPM baixo aqui eu tô cortando em 160 RPM ó vocês viram que ele ficou parado aqui por causa do papelão tá mas se eu tô num RPM alto isso aqui pode dar uma chicotada e ele pode reagir de uma forma que de repente ele pode até vir na sua cabeça tá então aqui vai tá tranquilo ó o papelão aí ó esse papelão já tá marcado aqui aonde tá o corte o que que eu vou fazer eu corto eu meço ele aqui ó e corto ele um pouquinho mais curto e enfio ele lá dentro de novo tá bom turminha agora eu vou só aumentar um pouco a velocidade aqui pra dar acabamento ali na ponta bem pouquinho ó deixar com 400 RPM ó essa rebarba ela já sai né agora eu vou tirar toda essa sujeira daqui de dentro e enfiar o papelão aqui de novo o turminha pra facilitar a minha vida eu vou usar o torno pra emendar porque eu já fiz tudo o procedimento nele mas vamos supor que você precisa fazer uma junção dessa e não tem o torno aí você encosta e põe o pontinho 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 e assim vai eu vou já vou aproveitar que eu tenho o torno e aí eu faço uma eu vou comprimir essa emenda aqui ó eu pego essa flange aqui que ela ela encaixa aqui ó e vou com ele lá só que agora que vem a parte mais importante isso aqui que é o principal vocês podem até anotar na agenda aí porque isso aqui é o principal de um cardan tá aqui eu não preciso fazer bisel não preciso fazer aquele bisel aqui tá porque a chapa já é bem fina ela tem só 2 milímetros então eu só aumento um pouco a amperagem da máquina e eu consigo fundir tudo isso aqui e a própria solda já penetra faz a fundição a penetração e faz fundir até o lado de dentro o que que é o mais importante de tudo no cardan é o alinhamento das cruzetas aqui ó isso aqui é o mais importante de tudo o mais importante o que que é vocês estão vendo aqui ó essa orelha aqui da luva ela tá presa no tubo e essa tá presa na luva tá bom então eu tenho que considerar essa essa tem que tá alinhadinha com essa ó com a do tubo não com a da flange tá a flange é móvel ó então é aqui ó essa fixa fixa com fixa no mesmo alinhamento então a gente vai ter que fazer um alinhamento perfeito aqui ó a gente vai fazer um alinhamento perfeito aqui se o cardan é muito longo é enche um pouco o saco mas se o cardan é curto ó você até pela própria face do cardan que você consegue fazer o alinhamento tá é só centralizar aqui ó ficou tudo centralizado pode soldar que não tem erro tá aí tem pode ter várias maneiras de fazer esse alinhamento não tem erro tá eu poderia até ter feito um risco aqui colocava uma cantoneira aqui ó fazia um risco aqui e um risco aqui no 40 daí eu só vinha e batia os dois riscos eu acabei esquecendo mas seria uma coisa muito fácil né era só bater os dois riscos aqui mas não tem erro ó eu faço assim alinhamento e pontinho tá não vem fazendo o cordãozão já de fora a fora não alinhou um pontinho aqui um pontinho embaixo um pontinho aqui um pontinho do lado vai dividindo isso daí tá é deixa eu explicar o porquê que é o mais importante não na hora que eu for por lá no carro eu vou explicar o porquê que tem que ser alinhado isso aqui tá bom então vocês vão acompanhando aí e vamos emendar esse cardão e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. 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 Prontinho ou não, que as primeiras viradas podem estragar alguma coisa, tá bom? É só encaixar o bicho aí agora. Olha que beleza. Agora Agora é só encaixar aqui Aqui tá bem limpinho Olha que tamanhinho que ficou Que agora ela vai ter que movimentar E aí Vamos apertar tudo agora Agora eu vou pegar um cabo E arrochar no braço Pra ter certeza absoluta que tá bem apertado Mas aqui Vocês viram aqui Alinhou essa com essa E alinhou essa com essa Agora é a parte mais importante do vídeo O porquê que isso aqui tem que ser alinhado Porque se eu montar isso desalinhado Quando eu tiver oscilação de suspensão Quando as cruzetas Quando o cardan descer Essa cruzeta que tá no câmbio fica parada O cardan desce Então a cruzeta torce E aqui é a mesma coisa O cardan aponta sobe E a cruzeta torce Então ela tá sempre em sincronia A mesma torcida A mesma torcida que tá dando aqui A torcida que tá dando aqui Tá dando aqui A torção ali Esse movimento aqui fica sempre na mesma direção E esse movimento sempre na mesma direção É só o cardan que oscila Quando tem essa oscilação nas cruzetas Se não tiver esse alinhamento Ela vira irregular Então ela vira dando um tranco Esse tranco O que que acontece? Se eu dobrar aqui E essa continuar ali alinhada Sem ter essa dobra também Porque quando as dobras ficam iguais Essa oscilação anula Então do jeito que dá a oscilação aqui Com a dobra dessa Dando alinhada as cruzetas Anula esse tranco E fica liso Fica aquele RPM liso Se essa tá torta Quando eu dou o tranco nessa Essa virada irregular Né? Por causa da dobra da cruzeta Essa aqui pode até aumentar esse tranco E pode quebrar alguma coisa Pode estragar a embreagem Pode quebrar uma engrenagem Pode dar uma vibração danada Ali dentro do carro Você vai sentir uma vibração Um desconforto Andando com o carro Entendeu? Turminha Pra vocês entenderem melhor O sistema da cruzeta Quanto mais ela dobrar Mas ela acelera e desacelera Essa aqui Essa aqui É a saída linear do câmbio Essa vai estar sempre o RPM constante Agora essa Quanto mais dobrada ela tiver Quanto mais dobrada ela tiver Por exemplo Aqui é o meu braço Quanto mais dobrada ela tiver Ela vai acelerar e desacelerar Essa aqui Essa constante Essa dobrada Acelera e desacelera Acelera e desacelera Se a de baixo não tiver Alinhada cá de cima Ela pode acelerar até mais E aí que é o perigo de quebrar Tá bom? É só isso Quanto mais reta Se ela tiver em linha reta Velocidade constante Começou a dobrar Acelera e desacelera Tá? É só isso Que vocês precisam entender Existe um descálculo técnico Com a NASA Fazendo um cálculo desse Que não Não convém aqui pra nós Que aqui é mais uma Uma conversa mais fácil Pra vocês entenderem Né? Então é isso aí Se eu tiver tudo alinhado Dobrou aqui Dobrou aqui Entrou o RPM Saiu o RPM Perfeito Esse acelera e desacelera Do cardan Vai ser compensado Entre o alinhamento Das duas cruzetas Tá? Então é isso Que vocês precisam entender É esse alinhamento Se eu não tiver Esse alinhamento perfeito O acelera e desacelera Daqui Vai complicar aqui E aí Começa a dar tranco Começa a dar tranco Em tudo Começa a querer Torcer tudo Tá bom? É isso aí Eu acredito que Vocês entenderam legal Se vocês quisessem Aprofundar mais Ainda no assunto Tem muito vídeo Que mostra até Uma imagem científica Lá dos RPM Vocês põem lá Movimento de cruzeta Alguma coisa lá No YouTube Lá Vocês vão entender Bem mais fácil Até olhando a imagem Lá O que eu expliquei aqui Tá bom? Mas é isso aí Turminha O cardan tá no lugar O chassi já tá emendado Agora Qual que é o próximo passo? Cortar essa corroceria No meio E esperar os meninos Do Auto Mogi Virem pra cá Pra gente Definir O comprimento Do jipão E outra coisa Tá vindo uma surpresa aí A Belinona Vai embora Por ágil Vai acontecer um monte De coisa aí Nos próximos capítulos Tá bom? Ô turminha Mas então é isso aí Acredito que eu consegui Passar bastante Informação importante aí Sobre transmissão Sobre cardan Se tiver alguém Mais entendido aí E de repente Eu acabei falando Alguma besteira Deixa nos comentários aí A experiência De cada um aí Pra ver É bom essa troca De experiência Nos comentários Porque a gente Aprende mais ainda E eu também Aprendo lendo os comentários Tá bom? Ô turminha Mas então é isso daí Agora vocês vão acompanhando Nos próximos capítulos Pra ver o que vai acontecer E tudo o que vocês precisarem Dos meus patrocinadores Tá tudo aqui na descrição E não esquece de seguir Eu no Instagram É arroba leandotorneiro Segue eu lá E quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal E beleza pura Fica todo mundo com Deus aí Valeu!